O Caso Evandro Os anos 80 e 90 Eu não sei se vocês lembram daquela novela Que tinha a galera lá, as mães Na escadaria da Sé Com os cartazes dos filhos sumidos E aí é que na verdade Eles estão falando mais de Dos anos 90 Que em 6 de abril de 92 Na cidade de Guaratuba, litoral do estado Foi a vez do menino Evandro Ramos Caetano De 6 anos Poucos dias depois, seu corpo foi encontrado Sem mãos, cabelos e vísceras O que levou a suspeita de que ele fora Sacrificado num ritual satânico Então assim, a princípio O livro vai nos contando como foi A investigação desde o começo Que começa nessa teoria De ser algum ritual Satânico, alguma coisa ali Pra dar prosperidade pro prefeito Da cidade e tal E aí assim, eu li esse começo Rapidinho Porque parece Muito interessante que ele traz Assim muito, na verdade, uma teoria da conspiração Ele vai trazendo trechos De entrevistas que foram gravadas De confissões que foram gravadas Com os suspeitos E tal Só que depois que ele conta tudo isso Que ele vai contar Na verdade Que aqueles policiais não eram tão confiáveis De que aquela pessoa Não poderia estar em tal local Ou que um dos suspeitos Fez uma declaração Falando que o corpo tava assim Na verdade o corpo tava assado Então é muito louco Que talvez Esse livro aponte mais Pra problemas na investigação Do que no que realmente aconteceu As coisas que acontecem nesse livro São muito estranhas Mas são todos fatos Apesar de que não se chega A um desfecho Porque não há A gente chega em alguma coisa Muito próxima Porque é envolver E investigar a polícia E tal Porque tem coisas Que estão sendo reveladas Ainda sobre a investigação Então esse menino Ele foi encontrado De uma forma Muito estranha Como eu disse Sem as mãos Cabelos, vísceras E aos pouquinhos Veio uma polícia de fora Pra tentar investigar Depois trocaram Os policiais A juíza tava envolvida Com a investigação Não se sabe exatamente Se as pessoas Acabaram sendo torturadas Ou não A princípio Elas não falaram nada E depois que os anos passaram Eles foram falando Só que assim Esse caso aconteceu em 92 E até hoje Tem desdobramentos Desse caso Então como a gente vai Tratar com evidências Depois de 20 anos 30 anos Do ocorrido Como que a gente vai Conseguir fazer Alguma coisa de perícia Depois de tanto tempo Chegaram a buscar Um menino Que tava em outro estado Achando que poderia ser O menino Na verdade o Leandro Que também some aqui Então a gente vai ter O caso em paralelo Do Leandro Bossi E do Evandro E do Evandro E aí Tem alguns testemunhos Que Sabe Não são mais tão confiáveis A pessoa não lembra mais Algumas pessoas Já morreram Meu Você vai lendo E você vai vendo Que a investigação Aqui foi muito Demorada Uma coisa assim Não só pela burocracia Mas em 92 Quando isso aconteceu Também a gente Não tinha tantos recursos Quanto tem hoje A corrupção Era muito forte Na polícia Em cidades pequenas Então nem se fala A gente não tinha como Fazer esse monitoramento Que a gente faz hoje Por exemplo Apesar que a corrupção Existe em qualquer lugar Seja ele rico Pobre, grande ou pequeno Mas é diferente Era diferente Então assim Tem uma suspeita De que os caras Tinham sido levados Para uma fazenda Amarrados Para gravar coisas E que Teve abuso Teve abuso De violência policial E que As pessoas foram ameaçadas Para testemunhar Então é coisa que assim É muito bizarro Mas a gente não duvida Que aconteça A gente não duvida Que tenha acontecido Então esse Aqui até no final O autor fala que Assim Até a data Aconteceu isso Isso e isso Até a data De fechamento Do livro Então são coisas Que ainda estão acontecendo Ainda estão sendo reveladas E dá um certo medo Assim, né Dessas coisas Estarem acontecendo Ainda até os dias de hoje Por isso que talvez Esse lance De acreditar Que tenha sido Uma seita Satânica Fazendo um sacrifício De uma criança Talvez seja Menos assustadora Do que a realidade Mesmo, né E a gente lidava Como eu disse Com muitos desaparecimentos De meninos Aqui De crianças Acontece muito ainda Mesmo nos anos Dois mil e pouco Mas como eu disse É um pouco mais difícil Porque A gente tem outras formas De vigilância E informação Enfim Mas acontece Obviamente Só que aqui É muito louco Assim A gente vê Como eu disse Primeiro Ele mostra Essa linha Do sacrifício humano E depois Vai desdobrando Como foram feitas As investigações Tanto de uma suspeita De corrupção Quanto de um desleixo Ou quanto De uma má vontade Assim Que não sabemos porquê Ou de uma Ou de alguma coisa Assim De interesses Como eu disse A juíza Aí A primeira juíza Do caso Se envolveu Com os policiais Que estavam investigando E vamos também lembrar Que os principais suspeitos Eram o prefeito da cidade A esposa E a filha Uma coisa muito emaranhada Assim Então a gente já imagina Que bom Primeiro que pessoas ricas Dificilmente vão pra cadeia Ricas nesse nível Políticos então Nem se fala Agora quando se fala Em assassinato Aí a gente tem que começar Se for só uma coisinha De dinheiro A gente sabe que Político não vai pra cadeia Mas quando a gente vê Uma coisa assim De morte Ou de estupro Ou agora De outros crimes Assim De racismo Ou de uso de drogas De tráfico Aí a gente ainda consegue Enxergar algum tipo De solução E aqui Nos anos 90 Eu acho difícil Que a investigação Tenha sido Assim realmente Não comprometida Digamos assim O que me deixa Um pouco triste Aqui É que até hoje Esse caso Não foi totalmente Resolvido Então como eu disse Até o fechamento Dessa edição Ainda tinha coisas Para aparecerem Só que Depois de 30 anos Como que vai fazer Aquela testemunha Que viu Uma pessoa Numa moto Pegando um menino Será que era isso Será que era isso mesmo Comente Teremos mais atualizações Ainda Então é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Se inscrevam no meu canal Dê um curtir E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau